Tudo era alegria, a tristeza saia, onde Cristo chegava A dor e a agonia, tudo isso fugia, onde Ele estava Transformou água em vinho, ensinou o caminho, seu poder demonstrou Ele deu vida a Lázaro, e a filha de Jairo também ressuscitou Ele acalmou a fúria do vento, o mar obedeceu, pois reconheceu a voz do Criador Ele chegou, e aqui está presente Irmãos, vamos pedir, e o poder vai cair Sobre toda essa gente Zaqueu se alegrou, em sua casa entrou, juntos foram à mesa Não teve que esperar, o anjo agitar, o tanque de Bethesda Foi só ele chegar, com poder ordenar, e o enfermo sarou Assim aconteceu, ao cego Bartimeu, novos olhos ganhou Ele acalmou a fúria do vento, o mar obedeceu, pois reconheceu a voz do Criador Vamos cantando Ele chegou, e aqui está presente Irmãos, vamos pedir, e o poder vai cair Sobre toda essa gente Você que está em casa, aí no celular, na sua casa Eu creio que você também já sentiu a presença de Deus com este programa Programa Essência e Raízes Nós vamos para um breve intervalo comercial de apoio cultural